Bom, olha só, quem já me faz companhia aqui no programa é o Mauro, para a gente falar sobre investimentos imóveis. Você já comprou, já vendeu imóveis? Sabe se realmente é importante fazer esse negócio? Tudo bem com você, Mauro? Tudo, joia. Tanta joia. Por que investir em imóveis? Imóveis ainda hoje é um bom investimento? É uma satisfação muito grande estar aqui participando do seu programa. E eu acredito assim, o imóvel, ele talvez, é muito provavelmente, seja o melhor investimento no quesito segurança. Então, quando você conversa com o investidor, é comum ele dizer, não, a rentabilidade é pequena ou ela tem uma liquidez ruim. Só que isso pode ser um fator muito positivo para quem realmente pensa no longo prazo. Porque, vamos dizer, quando acaba com tudo, bolsa ou quando estoura, o imóvel está ali te servindo para moradia, para vários tipos de... Moradia ou uma rentabilidade, uma renda, porque pode trazer um aluguel para você... Exato. Então, assim, entre os investimentos, talvez ele não seja o mais rentável. Mas, com certeza, é um investimento que tenha um nível de segurança muito tranquilo, que garante até uma previdência, uma... Algo lá para frente, né? De longo prazo. Principalmente de longo prazo. Porque é diferente tributariamente também. A pessoa vai investir em um imóvel sozinho, a cada cinco anos ela tem uma isenção quase total na venda desse imóvel. Diferente de quem tem dois ou três, que quando vender tem mais 15% dessa rentabilidade que fica agregada. Que a pessoa tem que estar junto com o contador para não fazer um bom negócio ser um mau negócio. Às vezes a pessoa faz uma venda e fala, agora eu faturei 100 mil de lucro. Na prática, ela vai ter mais uns 15 mil, às vezes, de imposto, se ela não fizer da forma correta. Tem que tomar cuidado nisso. É, por isso, fazer a visita de um contador, de alguém que entende, é muito importante para a pessoa estar com alguém que é do mercado para poder não fazer, levar sustos na hora. Entender de uma maneira um pouquinho mais fácil. E imóvel, aqui a gente tem segurança, renda e valorização. E aí, que imóvel comprar? Porque as pessoas têm assim, eu tenho um dinheiro guardado, vou fazer um investimento e vou comprar um apartamento. Beleza. Mas será que apartamento, eu compro, não é melhor comprar um terreno que ele não tem nada em cima e a pessoa que comprar na sequência pode montar aquilo que ele quiser? Ah, mas não é mais interessante comprar uma casa? Existe uma definição do que seja mais interessante comprar? Essa pergunta realmente é bastante interessante, porque acontece o seguinte, a pessoa, às vezes, depende de quem, essa resposta muda. Porque qual que é um imóvel interessante para uma pessoa que está no primeiro imóvel e se enquadra no Minha Casa Minha Vida? Adianta pensar no consórcio? Adianta pensar no terreno? Não. Ela tem que aproveitar essa condição do juro baixo, que não compensa nem quitar. É um juro que Minha Casa Minha Vida hoje, a partir de 5% ao ano, ela realmente fica equivalente a um aluguel. Então, é uma pessoa que não pode fazer muitas contas diferentes, ela tem que pensar em financiar um apartamento. Para essa pessoa, um terreno já não serve. E este mesmo apartamento que ela vai conseguir uma taxa baixa, o investidor que tem dinheiro e não tenha taxa baixa e talvez não tenha uma condição melhor no financiamento, para ele talvez não seja um bom negócio. Porque, às vezes, é mais fácil para quem está financiando em uma condição boa, mas para quem vai comprar, o preço em cargos e a valorização de curto prazo, de repente, não seja tão interessante. Então, tem que ser analisado o ideal do imóvel. É você compre o que te serve. O que te serve hoje. Ou o que você consegue se planejar. Por exemplo, a pessoa comprou no primeiro momento, Minha Casa Minha Vida. Daqui a dois anos, deu sorte, teve uma valorização boa. E aqui em Cascavel, temos exemplos de gente que alguns imóveis valorizou quase o dobro já. Certo. Desde que lançou em 2009. E assim, a pessoa consegue fazer um upgrade para um apartamento bem melhor e, de repente, com um custo pequeno. Então, para essa pessoa, ela fez o caminho correto. Agora está na hora de pensar um, talvez, um outro que sirva para ela. Um apartamento, uma casa um pouco maior. E a questão do terreno, você comentou. Eu considero assim, quem tem dinheiro para investimento, o melhor investimento é o terreno. É o terreno. E não financiado, como muita gente compra lá no financiamento de loteadora, que às vezes é 1% e o GPM. É condenável porque, às vezes, é muito comum o GPM e mais esse 1% atingir uma média anual de 20%. Então, é alto. E, às vezes, a pessoa, não, R$500 eu consigo. Às vezes, quem cai, né? A pessoa, uma empregada doméstica, às vezes, começou a trabalhar. Assim, vou comprar lá um terreno que é mais fácil para mim. É mais fácil. Ah, eu estou no Serasa. Muitos loteadeiros do Brasil inteiro, às vezes, acontece, é ter essa possibilidade de fazer a compra sem comprovação de renda, porque a pessoa não tem condições. Sim. Só que o GPM mais um, às vezes, vamos pensar um lote de R$100 mil. Sim. Que, às vezes, só o juro de 1% já dá R$1 mil e a parcela dá R$1 mil. Então, a conta não fecha. Então, se a pessoa não sentar, às vezes, com o contador, com alguém que faz uma conta de matemática financeira, ela pode realmente fazer um mau negócio e isso... E ficar presa por muito tempo nisso. Exato. Então, não é fazer um negócio que é um bom negócio. Então, a pessoa tem que analisar, assim, na minha opinião, a longo prazo, o que mais rende é o terreno. É o terreno. O que mais rende é o terreno. Só que comprar financiado é o pior negócio, porque ele faz dois negócios. É uma compra de um bom negócio e o endividamento alto. Às vezes, você pegar uma taxa ruim de um banco, é muito melhor do que o GPM mais um. Então, se a pessoa... Me corrija. Se a pessoa tiver um dinheiro lá, guardado no banco, à vista, e surgir uma oportunidade de um terreno para comprar, onde ele não fica endividado, ele vai lá e quitou... Em geral, é o melhor negócio. Mas, se ela paga aluguel, aí ela tem que analisar... Sim. É uma conta um pouco mais complexa, porque, vamos dizer... Você vai trocar elas por elas, mas você não vai estar usufruindo daquilo que você está comprando. Às vezes, a pessoa pagar um aluguel de um imóvel de R$180 mil, ele compensa financiar um juro baixo. Ele pagar um imóvel, um aluguel de um imóvel de R$500 mil, o valor do aluguel muitas vezes é R$1.300 mil, R$1.500 mil. Então, às vezes, para quem é investidor, às vezes compensa ter esse dinheiro de alguma outra forma aplicado. Sim. E se financiar um imóvel de R$500 mil, vamos dizer lá, a parcela já é quase R$5 mil. Então, neste caso, não compensa comprar esse imóvel. Compensa, de repente, achar um barracão de R$500 mil, já vai render R$2 mil, até uns, de repente, uns R$3 mil. Sim, de aluguel. Exato. É uma análise que a pessoa tem que fazer, mas não é uma conta fácil. Não é uma conta fácil e eu vejo que existem situações diferentes para cada pessoa. Porque uma pessoa que vive com aluguel, vai comprar um terreno e vai sair perdendo. Por exemplo, vai estar comprando um terreno, mas está pagando aluguel ainda. Exato. Aí se a pessoa tem um apartamento, mas quer comprar outro, se não estiver pagando dívida, tudo bem. Se você tiver mais uma dívida, daí vai acumulando as coisas também. E vamos dizer, se todo o dinheiro da pessoa, ela coloca num apartamento de R$500 mil e acontecer alguma crise do Brasil, ela tem flutuações de curto prazo. Às vezes, quem planeja de construir, para fazer um novo lançamento, a viabilidade não é simples de você analisar. Então, por exemplo, a pessoa tem lá R$500 mil, meio milhão aplicado em um apartamento só e ela se apertou. O imóvel não tem liquidez. E se todo mundo já precisando vender, às vezes ela vai vender por R$380 mil. Então, ela tirou, fez a ferida em cima de uma coisa que seria diferente se tivesse 5 terrenos de R$100 mil. Ele ia dar um desconto apenas em um. Então, essa análise, se a pessoa sabe que não precisa se preocupar com venda de curto prazo, ela pode tomar decisões que fique mais fácil. Você falou agora em liquidez. Liquidez seria, por exemplo, você ter um bem onde você consegue vender rápido. E hoje em dia está fácil de vender imóveis? Eu considero assim, quando você fala, é um terreno. Quem compra um terreno? Não é qualquer pessoa que compra um terreno. Então, geralmente vai ser uma construtora que vai fazer o empreendimento pra gerar lucro e ter mais apartamentos de custo prazo, de custo baixo. Um apartamento de tamanho pequeno, por exemplo, que consegue um juro, vamos dizer, de valores de R$130 mil a R$180 mil, em geral, ele tem uma liquidez muito maior e não precisa dar um desconto muito grande. Agora, o imóvel que já tem condomínio alto, de R$800 mil, vamos dar um exemplo aqui, muitas coberturas. Tem coberturas com 300 metros em Cascavel e já estão mais de 3 anos à venda. E assim, se você fizer a conta por valor, ela deveria valer R$1.200 mil e a liquidez dela às vezes vai estar chegando perto de R$700 mil. Porque não vende. Porque é mais difícil de vender e também, em geral, o condomínio pesa um pouco mais. De repente, pra quem, vamos dizer, um arquiteto que se formou, pega um imóvel de 300 metros, praticamente 700 mil, vai ter pago um valor muito baixo, vai ter uma posição que você vê o sol nascer, vê o sol se pôr, vai ter várias montagens que teria numa casa em cima de um apartamento e poder, assim, de repente, vai ter um gasto, lógico, uma reforma, que geralmente pede, esses imóveis mais antigos, mas ele vai ter um custo que vale a pena muitas vezes. E quando você cita dessa forma, eu acho interessante, porque hoje existem muitos apartamentos grandes, gigantescos, saindo aqui em Cascavel, por exemplo, de 300 metros quadrados, de 400 e poucos, enfim. Mas eles giram muito menos do que um apartamento... Depende. Depende? Depende. A Cascavel, vamos dizer que, final do ano passado, foi lançado um empreendimento com quase 500 metros de área total. E foi feito ali na Praça de Túlio Vargas, perto da Pio 12, bem central, bem próximo da Venda Brasil, de um empreendimento que praticamente em três meses vendeu o prédio inteiro. Então, assim, às vezes, a gente imaginando que vai demorar dois anos pra vender, é até interessante ver, assim, não, realmente, a gente imaginava que... Que fosse demorar, que não ia... Não, é interessante, tava um preço interessante, mas, assim, às vezes, foi uma velocidade de venda muito diferente do que, às vezes, a média que a gente tá acostumado a ver de negócio é 500. Mas os valores não estavam diferentes ou talvez mais atrativos? 1 milhão e 700. 1 milhão e 700. Exato. É importante, né? É um valor, saiu um sucesso de venda. E, assim, e, às vezes, essa forma de comprar na planta é mais atrativa, porque se a pessoa tem um imóvel de 1 milhão, geralmente, ele já tá pedindo uma reforma, ele já saiu de moda, ele já... Vamos dizer, na maioria dos casos de quem tá precisando trocar, quando a pessoa tá com 10 anos no imóvel, a mobília já tá fora de moda. O hall de entrada já não é um padrão que você vê nas apresentações do imóvel novos. Os novos, geralmente, tem o pé direito duplo, tem um padrão que é agradável. Pisar no hall, você já vê um ambiente muito agradável. Sim. E esses prédios novos, eles chegam com isso e, às vezes, com um preço de 2 milhão e pouco metro, que a pessoa vendendo um imóvel mais velho, que, numa média de anúncios, já estão passando de 3 milhão, ela vê que ela dá o dela e mais um pouquinho, ela faz um crédito, que, às vezes, em 3 anos tá pronto. E é uma dica, às vezes, até pra todo mundo que tem um imóvel, um imóvel de 200 milhão, por exemplo. Às vezes, vendendo esse e mais um pouquinho, você entra num 30% a mais de área privativa, novinho. No novo, maior, né? Com várias vantagens. Novidade. Então, se a pessoa falar, vou deixar pra comprar daqui 3 anos, comprar pronto é outro preço. Então, quem compra, às vezes, nos primeiros momentos, o investidor ou, às vezes, a pessoa que tá esperando, ela se planeja, ela pega uma condição mais baixa, vai ter a correção, vai ter um juro de obra, mas ela inaugurou a melhor condição possível. Sim. Eu gosto bastante, eu trabalho bastante com apartamentos. Então, a gente vê que muitos empreendimentos, que quando a pessoa pegou na planta, ela... Acaba tendo um resultado muito melhor na... É, e, às vezes, assim, se a pessoa, igual você deu o exemplo no início ali, a pessoa compra um apartamento somente pensando em vender, ah, vou comprar um apartamento de 300 mil. Ela, pensando em curto prazo, não é um bom negócio, porque, às vezes, assim, a quantidade de encargos que ela tem acaba... é comissão, é escritura, é... 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 é muito imposto. É muito imposto e despesas que ela tem pra... Exato, assim, às vezes, um imóvel de 300 mil. Se você não comprar, e... às vezes, o encargo dá 40 mil. Então, pensando em curto prazo e valorização, às vezes, valoriza, mas você ainda tá numa... Assim, a tua vantagem não foi tão grande como a primeira conta que você fez. É, é um assunto interessante, sabe, gente? Pra gente estar discutindo aqui, o Mauro vai falando e... e são situações, como a gente falou antes. Cada um tem uma situação diferente hoje financeira que te permite comprar aqui, comprar ali, ou não comprar. Ou, então, um estudo pra que você possa comprar daqui a um tempo. Tem que procurar. Um bom corretor, advogado e contador. É, eu acho que, às vezes, assim, o corretor vai te dar as sugestões de negócio. Certo. A melhor opção são essa e essa. O teu contador, se a pessoa... ela tem casos que dá isenção. Então, se é o único imóvel, a pessoa não paga... a pessoa que tá na fase do... vamos dizer, só tem um imóvel. A cada cinco anos, até 440, ela vende escritura cheia e não tem despesas de lucro imobiliário. Agora, se tem segundo, eu tenho um segundo imóvel, ele já tem que comprar esse lucro no prazo de seis meses. Sim. E daí tem mais algumas normas ali que o contador vai saber orientar certinho. Vai saber orientar, né? Também. Exatamente. Bom, Mauro, obrigado por ter vindo aqui no programa. Falar um pouquinho de investimentos é muito bom, né? Importante sempre. Até a próxima. Até a jóia.